Festas e Eventos TV é um oferecimento de Alugue Brasil. Alugue um carro, escolha seu caminho. Um espaço totalmente diferente, mas com um propósito muito importante, foi inaugurado recentemente na capital pela Sociedade Pestalozzi. Estou falando do Muro da Gentileza, um cantinho especial que veste roupas, sapatos para aqueles que tanto precisam. Com o lema, se não precisa, deixe, se precisar, pegue, nasceu o Muro da Gentileza na Rua Pernambuco. Uma ideia que começou no Irã e ganhou o mundo através de entidades como a Associação Pestalozzi de Campo Grande, responsável por trazer essa iniciativa à capital sul-matogrossense. É mais uma ação importante da Pestalozzi, né? Veio da diretoria a sugestão, a ideia, e aí nós pegamos e materializamos com os alunos. Primeiramente, nós fizemos um concurso de desenho, um desenho que pudesse traduzir a ideia do Muro da Gentileza. E aí pegamos um desenho de um do aluno, e aí fizemos. E aí nós convidamos alguns alunos para vir pintar aqui na frente. E no decorrer da pintura, foram passando algumas pessoas, nós convidávamos também, ou seja, para sentir esse sentimento do muro. E o mais interessante que eu vejo é que, para a instituição, como teve o envolvimento dos funcionários, dos professores e tal, nós já acabamos quebrando alguns muros internos que nós temos, né? Muro da individualidade, do egoísmo, enfim, do isolamento. E aí começamos a edificar a amorosidade, o respeito, olhar o outro diferente, poder ajudar. Ou seja, o muro também tem que ser a ideia da gentileza das emoções, não só material. É um espaço de trocas materiais e afetivas. Por isso, quem estiver passando por ali, pode vestir o muro com roupas, sapatos, livros e o que mais achar necessário. E deixar ali pronto a quem precisar. Uma corrente do bem que visa gerar gentileza e gratidão com o próximo. Eu gostaria que todos que estiverem interessados no trabalho da Pestelose, mesmo no muro, que isso é uma experiência fantástica de troca, venha conhecer o muro ou até mesmo faça os seus próprios muros, no muro da sua casa, no mercadinho do vizinho, vão fazendo os seus próprios muros, que é uma experiência fantástica. Olá, que bom ver você por aqui. Quero lembrar que você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos ou outros aqui do nosso programa. Você está no Festas e Eventos TV, que está sempre com você. Tchau, 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 tchau.